Deixa Deus sonhar em ti Deixa, deixa Deus sonhar em ti Não tenhas medo É Deus quem te segura É Deus quem te segura Deixa Deus sonhar em ti Deixa, deixa Deus sonhar em ti Não tenhas medo É Deus quem te segura Segue a lei Segue a lei Segue a lei Segue a lei Verás um caminho difícil demais Verás tempestades que te assustarão Mas quando o sonho é de Deus Ninguém destruirá Se Ele prometeu Também cumprirá Tenha paciência E saiba esperar Porque o melhor de Deus virá Segue a lei 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 E deixa Deus sonhar em ti Deixa, deixa Deus sonhar em ti Não tenhas medo É Deus quem te segura E segue a lei Segue a lei Segue a lei, não pare, não pare E segue a lei Segue a lei Porque do coração de Deus Sempre, sempre virá sobre todos nós o melhor Não pare, filho, não pare, filho É na vontade de Deus São os sonhos de Deus Sobre você Seja alcançado, seja alcançada pelos sonhos de Deus E segue a lei E segue a lei Segue a lei Segue a lei Segue a lei, filho O melhor virá Segue a lei 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 E segue a lei Obrigado.